Essa noite eu tive um sonho de sonhador O maluco que sou eu sonhei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Foi assim No dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém lá ia sair de casa Como se fosse combinado o planeta naquele dia Ninguém saiu Saiu de casa ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão também não estava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não estava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não estava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar O dia em que a terra parou O dia em que a terra parou E nas igrejas nem o sino a padalar Pois sabia que os fiéis também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabia que os fiéis também não estavam lá E os fiéis não saíram para estudar Pois sabia que o professor também não estava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que o professor não estava lá E os fiéis não saiu para o professor não estava lá E os fiéis não saíram para o professor não estava lá E o paciente não saiu para se tratar Pois sabia que o doutor também não estava lá E o doutor não saiu para medicar Pois sabia que não tinha mais doença para curar O dia em que a terra parou O dia em que a terra parou